É isso mesmo, Claudio Omar, acaba de acontecer um grave acidente no Jardim Imperial 2, na cidade de Maringá, mais precisamente na Dr. Alexandre Razloef, quase esquina com a Avenida São Judas Tadeu. Segundo informações, o ciclista descia pela Dr. Alexandre e nesse ponto acabou se perdendo, sofreu a queda e populares que ouviram o barulho, vieram ver o que tinha acontecido e se depararam então com a pessoa caída em meio a pista de rolamento. A pessoa é Alex Luiz Pisciani, 34 anos, que nesse momento está sendo atendido no interior da ambulância do SEAT. O SAMU também veio para o local, até porque a pessoa estava inconsciente e é claro, isso inspira muito cuidado, risco de morte com certeza, porque a inconsciência não dá para saber o que está passando com a vítima. Esse comerciante que ouviu o barulho e foi verificar a situação, falou com a gente. Quando eu vi, eu estava deitado ali, eu ia buscar do lado. Não dá para saber o que aconteceu, né? Não dá para saber não. Não dá para saber se bateu com outro carro também? Não, não dá. É, acho que ele caiu sozinho mesmo, mas a bicicleta ia ter travado a roda dianteira, né? A torcida agora é para que o Luiz se recupere e possa voltar às suas atividades normais. Vai ser encaminhada, é claro, para o hospital, para ser melhor avaliado e se Deus quiser, vai ser tudo tranquilo. Um ciclista, segundo o populares, caiu sozinho aqui no meio da Dra. Alexandre. Estava inconsciente, apresentando uma respiração ruidosa, estava apresentando uma anisocoria de pupilas que caracterizaria um traumatismo craniano. De imediato, já entrei em contato com o médico regulador do SAMU, já pedi avançada e entramos em contato através da soldada Valéria, que passava no local também com o nosso Cobom, pedindo uma unidade básica para que fosse feito o atendimento do rapaz. Inclusive, ele está agora aqui na ambulância, inconsciente. Exato. Continua inconsciente, o médico já está prestando um serviço avançado dele, já está sendo medicado, entubado, para ver para qual hospital que ele vai. A expectativa aqui é que ele reaja e o risco de morte é iminente. Olha, se tratando de um traumatismo craniano, a situação sempre é delicada, mas vamos deixar a carga do médico fazer a melhor avaliação e dar a carga do hospital. Obrigado. Obrigado.